O mais brabo do Jotubi é ele mesmo O meu coração tem o ataque O bandido se sentimenta, ela não tem o aberto Essa bebê ficou com o meu coração Mas agora ela é Ela é a ribidão, pônei Ela é a ribidão, pônei Essa 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 é a ribidão, pônei Eu sento em minha cabeça Ai, 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 ai Eu sou a DMZ Que eu te entender que tá de bom Ai, ai, ai Faz a ribidão, pônei Faz a ribidão, pônei Faz a ribidão, pônei Faz a ribidão, pônei Esse é o Didi Bigodinho de mangarida O Maestro do Mano O Maestro do Mano Eu ataquei Com a injustiça e de medo Ela só deu a pé do pé Da ilusão Essa bebê Ficou com meu coração Mas agora ela é Ela é a ribidão, pônei Ela é a ribidão, pônei Só a ribidão Essa é a ribidão, pônei Só a ribidão, pônei Só a ribidão, pônei Só a ribidão, pônei Só a ribidão, pônei Faz a ribidão, pônei Eu sento em minha cabeça Ai, ai, ai Eu sou a DMZ Que eu te entender que tá de bom Faz a ribidão, pônei Faz a ribidão, pônei Temda da criatividade Um copinho Aqui, no baile da Albânia O ritmo é terrível Faz que ter a cicatriz do cupidos no coração Tão voltadão Tão voltadão Tão voltadão Tão voltadão Tão voltadão Tão voltadão Então óbito Obrigado.